Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das puta Tenta na senta 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 na sent Fui pra novinha do Capão e do Grajaú Me pagou babau, cai de boca no meu peru Me pagou babau, cai de boca no meu peru Me pagou babau, cai de boca no meu peru O baile do Pantanal, ela libera o ranal Joga essa xereca deslizando no meu pau Joga essa xereca deslizando no meu pau Vrau, tchau, vrau, tchau, na xereca leva pau O baile do Pantanal, ela libera o ranal Joga essa xereca deslizando no meu pau Esse é o DJ Gustavo, o brabo de cano Joga essa xereca deslizando no meu peru O baile do Pantanal, ela libera o ranal O baile do Pantanal, ela libera o ranal